O que é o Rio Grande do Sul? É uma oportunidade extraordinária que nós trabalhamos junto com a TAP e todos estamos muito felizes. Foi completa a representação ali. Estavam fieles, estavam lideranças políticas, FASUL, professores intelectuais, quadro do governo. E toda a sociedade gaúcha comemorou esse evento que é extraordinário.